Então, muito melhor que seja ao vivo, porque a pessoa, falei com uma pessoa do sul do Brasil, que está fora do país hoje, dizendo isso, aproveite ao vivo, rapaz, não tem uma, aproveite ao vivo, é como se você tivesse o seu tempo de escolha, antigamente se dizia, ah, na minha paróquia, porque ali vizinho, a igrejinha, as casas vizinhas, as pessoas eram tão amigas do vizinho como dos parentes, porque era próximo fisicamente, essa base da conveniência, da facilidade, mas hoje nós temos a internet, a pessoa à distância, ela escolhe com quem quer se relacionar, quantos casamentos surgiram a partir de contato com a internet, e, da mesma forma, grupo de afinidade, Emma Stone, lá na Nova Zelândia, é, eu adorei ter um grupo, mas aqui é à distância, acompanho, acompanha mesmo, porque ela foi falar de coisas de Eugênia Spazio, que eu nunca vi ninguém no grupo falar, porque é a personagem dela, não é, e a cultura dela, a cultura anglofônica, que é uma cultura diferente da nossa, então ela foi falar técnicamente de assuntos que a gente tem vergonha de brasileiros de falar, não é, então a Eugênia Spazio mandou nós enjoiarmos o nosso corpo, não falo, não consigo falar em português isso, e falando de como a quebra do patriarcado, do machismo, ela falou muito sobre isso no depoimento dela, está lá acessível, para quem quiser ver o depoimento completo dela, bem interessante, bem interessante, acompanha à distância tudo, tudo, as mensagens todas, não precisa estar próximo, o discurso da espiritualidade atualizado e apropriado para hoje, eu queria tanto isso, já estava procurando, quando estava na busca, desde a adolescência, cadê um lugar onde eu posso segurar, o que me ajudou foi ter uma reverência quase idolátrica, Chico Xavier, o que via dele, eu intuí, graças a Deus, intuí certo, porque não tinha informação suficiente, que Chico Xavier era a voz da verdade para o século XX, eu dizia, ele é a boca de Deus na Terra, eu falava assim, e era, e era, em vários sentidos, em vários sentidos, sejam bem-vindos, por aí as portas estão abertas, eletrônicas e fisicamente também, e exercitemos a perseverança, perseverança, o compromisso, a persistência, essa prática e frequência a uma atividade religião e espiritual do nosso agrado, foi proposta por todos os luminares fundadores de religiões e de civilizações, Jesus disse, fazer isso em minha memória, é para a gente se encontrar e falar em nome dele, nos alimentarmos espiritualmente, mas o alimento é espiritual, eu sou o pão da vida, essa mensagem, a voz da verdade, é o nosso alimento, então estamos nos encontrando para isso, fazer isso em minha memória, para ficar viva a memória e nós incorporarmos a nossa consciência e nos tornarmos um pouco melhores, mais felizes, não é para ficar bonzinho e ir para o céu depois, não é para a gente ser mais feliz aqui, inclusive, estar mais em paz aqui.